E aí, DJ Kel no beat, hein, lançou mais um hit, cachorro Oi, como cê dá? Eu quero saber a cor dessa calcinha Trouxe algo que cê vai gostar Tenho que te deixa molhadinha Cê pode arrumar se quiser E beber se quiser E só não vai se apaixonar Droga um doce, pé no banheiro E faz acontecer, sabe eu não te faço esperar E 20, 22, chora agora e depois Viajante do tempo, o meu carro é o do momento Recalca a dança em porca, porque o F tá capoca E ela vem com bracinha Tá pra sentar na minha, então não tem pra cá chorar Porque eu tô indo à toa É o bonde do centro, eu sou da terra da garota Ela quer andar de velar, quer champanhe a ver a mão Já tá BRFK, F24K E aí, oi, como cê dá? Quero saber a cor dessa calcinha Trouxe algo que cê vai gostar Tenho que te deixar molhadinha Cê pode arrumar se quiser E beber se quiser E só não vai se apaixonar Já quando cê é doente E faz acontecer, sabe eu não te faço esperar E pra nós ficar bem, baby Me pede frente, que minha corrente Ela quer queira a porta pra gostar De repente, brotou na minha frente Tirou a de vente, tudo só pra mim, tá só não Tô rica até chorar Um pouquinho, eu tô indo à toa É o bonde do centro, eu sou da terra da garota Ela quer andar de velar, quer champanhe a ver a mão Já tá BRFK, queria te perguntar Quero saber, oi, como cê dá? Meu amor Quero saber a cor dessa calcinha Trouxe algo que cê vai gostar Meu amor Tenho que te deixar molhadinha Cê pode arrumar se quiser E beber se quiser E só não vai se apaixonar Prova no sistema do MD E faz acontecer, sabe eu não te faço esperar E aí, DJ que é no beat, hein? Lançou mais um hit, cachorro